Oi, pessoal! Passando aqui rapidinho no início desse vídeo para dizer que ele faz parte do nosso projeto chamado Trabalhar com História Hoje, que é produzido em parceria aqui do Historiar-se com o podcast Tem Profissional da História aí. Você pode assistir ele tanto nesse vídeo quanto ouvir o podcast, que vai estar linkado aqui embaixo. E hoje o nosso tema é sobre a docência, ou seja, sobre ser professor de História, tanto em instituições públicas quanto privadas, quanto na educação básica, quanto no ensino superior. O nosso convidado mais que especial de hoje é o professor Newton Pereira Millet, ou Mullet, nunca sei como se pronuncia, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pesquisado, publicado e ensinado sobre ensino de História. Ele também tem muita experiência na educação básica, tanto pública quanto privada, e também uma longa experiência no ensino superior. A gente espera que vocês gostem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vi que é legal fazer isso aí nos podcasts, porque afinal de contas ninguém sabe a hora que a pessoa vai escutar, então eu estou imitando. É sempre bom imitar coisas legais. Então, eu sempre tive uma impressão muito forte que qualquer atividade profissional, ou qualquer atividade de qualquer ordem, nesse caso específico do nosso curso de História, eu penso que qualquer curso superior ou qualquer atividade, qualquer forma de agir no mundo, está necessariamente ligada a uma espécie de compromisso com os mundos todos. Então, tanto professoras de História quanto motoristas de caminhão têm compromissos sociais e mais, eu diria ainda, compromissos vitais, para que o mundo seja mais alegre do que ele é. Então, eu não sou muito desses que acham que professor de História, porque é professor de História, tem mais compromisso ou menos com as transformações, com as mudanças, com a vida, do que qualquer outro tipo de ação. De qualquer modo, eu não tenho dúvidas que a minha atuação particular como professor de História sempre esteve baseada num forte compromisso social. e eu sempre quis ser arquiteto desde criança, e ainda quero. De qualquer modo, a história e essa atividade, esse agir no mundo de ser professor de História, acabou entrando assim, muito vinculada à militância política, tanto no antigo PCB quanto no movimento comunitário, e depois de ter entrado na URGS em 1988 para fazer História, uma atividade que se dividiu entre o XISTE, que eu tive uns três anos, três anos e meio, e a atividade sindical quando, a partir de 89, entrei como professor contratado do município de Guaíba, trabalhando numa escola, que hoje meu irmão é diretor, que é a Escola Municipal Amadeu Bolognese, onde, inclusive, trabalha uma ex-aluna nossa, da Universidade Federal, que é a Priscila. E nessa escola eu comecei em 89 à noite, todo o ensino fundamental, primeiro, quinta, sexta, sétima e oitava série, na época era sete, e daí eu continuei sendo professor da escola básica até 2006, quando entro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse período todo aí de escola básica, eu transitei no ensino fundamental, no ensino médio o tempo todo, na escola pública municipal, na escola pública estadual e na escola privada. Então, eu sempre gosto de salientar que, na escola privada, eu tive uma jornada de aproximadamente 13 anos, no Colégio Israelita Brasileiro, desde 94 até 2006, que foi uma jornada, assim, digamos, vital para a minha formação como professor de História. Ao mesmo tempo, eu fui professor da Unicinos, tanto da área de prática de ensino, quanto de História Medieval, e depois da URGS, de 2006 até agora, eu continuo sendo professor que forma professores, que atua na escola e assim por diante. Então, eu sempre gosto de pensar que a melhor coisa que eu faço, dentro de escrever, pesquisar e ser professor, ou a melhor coisa que eu fiz foi ser professor da escola básica. E não está aí nenhuma glamorização de ser professor da escola básica, porque certamente não é algo glamuroso, sobretudo nestes tempos em que vivemos, mas também já não era antes. Então, mas é alguma coisa que sempre foi muito interessante, muito produtiva, porque eu tenho a impressão que, tanto ali no ensino fundamental quanto no ensino médio, da aula de História, era um modo de apresentar os mundos e os seres dos mundos para as novas gerações, para os jovens e para as crianças. E isso sempre foi muito interessante, sempre foi regado de um forte compromisso social. Eu acho que professoras de História têm sido contaminadas há bem mais tempo do que o final dos anos 80, do que o final da ditadura militar, do que mesmo a Constituição de 88. Eu acho que sempre, desde antes, houve um certo entusiasmo revolucionário nessa atividade professoral de História. E esse entusiasmo atravessa um pouco a História. Então, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que o entusiasmo das pessoas que lutaram contra o regime militar influenciou as opções de professores de História nos anos 90 até hoje. E eu não tenho dúvidas que, com o passar do tempo, esse entusiasmo se arrefece um pouco, certamente. E eu acho que, nesse momento em que estamos, de vigilância e de controle de uma série incrível de dificuldades, de enfrentamentos, esse entusiasmo tem se arrefecido. Mas eu penso que, isso que eu estou chamando de entusiasmo revolucionário, imitando Foucault no que é o iluminismo, eu penso que não foi apenas uma série de conquistas que dizem respeito ao campo da legislação. A Constituição de 88, a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, as leis 10.639 ou 10.645, que são, sem dúvida, absolutamente significativo e importantes. Mas, eu penso que essa ideia de entusiasmo, que é uma ideia de acontecimento, que sobrevoa o tempo, gira em torno dos movimentos sociais, ou, por outra, os movimentos sociais, políticos, culturais, que giraram em torno dessas legislações todas, Constituição, PCNs, 10.639, etc. Esses movimentos fizeram essas leis ser e criarem brechas ou criarem as brechas que criaram. Digamos, então, que esse entusiasmo é o acontecimento mesmo da transformação. Mas ele não é produto de uma norma ou de uma lei, era isso exatamente o que eu estava querendo dizer, mas dos movimentos e das ações dos grupos e das pessoas envolvidas com a criação de novidades no mundo ou com o enfrentamento dos racismos, dos negacionismos, dos fascismos, etc. Então, eu acho que professores de história partilham desse entusiasmo. Esse entusiasmo aí que o Foucault, lá em Do que é o Iluminismo, aborda quando ele trata do acontecimento revolucionário como sendo menos aquele fato da revolução e mais o entusiasmo que gira virtualmente em torno dela. Então, o entusiasmo é exatamente esse atributo que acompanha a virtualidade dos nossos movimentos e das nossas ações. Então, eu acho que sim, que vimos muitas importantes mudanças na área da educação e do ensino de história, e eu até queria dar alguns exemplos bem, bem, assim, que as pessoas vão conseguir marcar com a sua lembrança de aulas que deram ou que assistiram, mas que são bem, ao mesmo tempo, bem significativos. Então, observem a gente pensar, não vocês, evidentemente, mas eu pensar no quadro das revoltas regenciais. Então, a gente sempre fazia um quadro das revoltas regenciais, localização, resultados, causas, efeitos e tal, e aí colocava as quatro revoltas regenciais, Sabinado, Balaiada, Farropilha e Cabanagem. Todo mundo sabia isso, digamos assim, de cor. Agora, imaginem que nós conseguimos ultrapassar isso e hoje a gente consegue produzir muito mais criação quando trabalha o movimento dos malestas. E trabalha o movimento dos malestas dando uma visibilidade muito maior aos malestas do que Sabinada e Farropilha. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, quem diria uma outra coisa bem significativa que nas discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, haveria uma primeira proposição que abandonaria a história quadripartite e a história europeia em favor do protagonismo dos povos ameríndios e dos povos africanos. Então, isso me parece que são dois exemplos altamente significativos. Sim, a gente sabe que a BNCC acabou sendo outra coisa que não a primeira versão, enfim, que fez esse movimento. Mas eu acho que a gente teve, sim, muitas transformações e eu acho que os anos 80 foi marcado por muitas transformações do campo do ensino de história. A grande bandeira do ensino de história, já na época da ditadura, sem dúvida nenhuma, dos anos 80, é a ideia de repensar não apenas a chamada história dos heróis, que hoje em dia a gente acho que já sepultou, mas a ideia de que os alunos deveriam pensar na agência da história e pensar que eles também poderiam ser sujeitos históricos, independentemente das suas cores, das suas opções, da sua condição social e assim por diante. Então, eu acho que isso é alguma coisa que se plantona nos anos 80 e que atravessa até os dias atuais. Então, eu acho que os desafios são gigantes, mas eu acho que eles também já foram gigantes em outros momentos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse momento nos traz, assim, precisa de nós uma significativa atenção. Então, a universidade e a escola, mesmo que em momentos anteriores tenha havido perseguições, vigilância e tal, eu creio e talvez os ataques à universidade e à escola, pelo menos no Brasil, nunca tenham sido tão brutais e tão significativas e tão fortes quanto têm sido agora. Isso parece estranho, porque nós passamos por 21 anos de ditadura civil-militar. mas eu penso isso porque não é só um ataque à instituição e é um ataque fortíssimo à instituição. O VIDE, por exemplo, esta última proposição de diminuição de 90% das verbas para a ciência e tecnologia, portanto, para as universidades também, mas também é um ataque que se dá no campo do nosso imaginário e de toda a importância que nós depositamos na escola e na universidade como espaços de produção de conhecimento, de criação, de invenção, de liberdade e que são muito atacados por um outro imaginário que produz a significativa valorização da opinião comum e da banalidade e, portanto, nos faz ou produz subjetividades que vêm em um mundo com muito menos complexidade e com muito mais simplicidade, dando resoluções fáceis e rápidas das questões que nos atinem. isso é muito complicado e muito difícil. Então, nós temos uma brutal falta de verbas para o funcionamento básico das instituições, estruturas, salários de professores, nós vemos agora o governo do Estado lançar um programa de um bilhão e tanto de reais para dar conta de questões como implementação do novo ensino médio e formação de professores, talvez a única coisa que me parece significativa da lei é a estrutura das escolas, mas não falo em momento algum de aumento de salário, de reposição de salário para os professores e as professoras, então isso é muito complicado e essa segunda questão é a ideia desse desprezo pelo conhecimento, pela complexidade e eu diria mais ainda pela alegria, pelo amor e pela amizade e, em contrapartida, como já disse, uma valorização da opinião comum, do banal, das banalidades e uma visibilidade ao ódio, ao ódio e aos discursos de ódio e todos os perigos que acompanham esses discursos, perigos como sair na rua para determinados modos de ser, para determinados modos de vida, manifestar um modo de ser, um modo de vida se tornou altamente perigoso, pois a morte e a violência são características desse momento em que vivemos. Então, as escolas e as universidades se tornaram lugares-alvo de vigilância e de controle. Eu nem quero citar aquele movimento bobo, mas terrivelmente perigoso, porque me nego a enunciar aquela sigla. E observem que esse processo chegou junto de um momento no qual tanto as escolas quanto a universidade, ainda que fosse um movimento inicial, mas foi um movimento muito importante, que foi um momento de acolhimento, de escuta e de visibilidade de diferentes modos de vida. Nunca a universidade havia sido habitada por pessoas negras, indígenas, ou que tivesse reservas de vagas para pessoas trans. Enfim, nós vivíamos um momento no qual a universidade e a própria escola tentavam, aos poucos, quebrar o modelo do homem branco e passar a acolher o mundo como multiplicidade. E exatamente, me parece que tivemos uma reação feroz e cruel que se explica pelo racismo que nos acompanha, a nossa memória, as nossas relações e por uma série de outros preconceitos que não conseguimos ainda combater em nós mesmos. Então, sim, nós temos um grande desafio que é combater os negacionismos, os fascismos, o ódio, o racismo e que tentam impor limites à liberdade da aprendizagem e do conhecimento. Mas, nós temos um outro grande desafio. Eu acho que talvez a gente pouco tenha tentado dar conta. E esse desafio é em relação a nós mesmos e na relação dos estudantes consigo mesmos. Nós, professores de história, sempre apontamos quem eram os racistas, quem eram os fascistas e quem eram os negacionistas. E fizemos isso com razão e com necessidade. Mas, pouco problematizamos o modo como nós mesmos somos pontos materiais de sustentação de todas essas práticas. Eu sempre digo em aula e tal que o racismo e o fascismo não se sustentam apenas com aqueles que são racistas ou são fascistas. ou seja, que visivelmente produzem tais práticas ou formam partidos e coisa e tal. Eles se sustentam com a nossa memória, os nossos modos de ser, as nossas relações e que, via de regra, a gente não consegue enxergar. Então, se o racismo é estrutural, então, não basta apenas combater os racistas ou as práticas racistas. É preciso olhar para si mesmo e ver quais são as atitudes, ações, relações que ainda mantêm essas práticas ou que servem de pontos materiais para a existência e para a continuidade dessas práticas. Eu acho que esse é um desafio vital aula de história daqui para adiante. Bom, eu não posso dar nenhum conselho de caráter profissional. Escolhe porque vai ser melhor do ponto de vista salarial. Não, porque não tem isso alguma coisa que as pessoas vão ter que escolher para a sua vida. e vão ter que verificar o que é mais adequado e o que é menos adequado. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para quem quer ser professor de história é que essa pessoa precisa experienciar o absurdo de uma escuta absoluta. Obviamente, se eu pensasse isso lá em 1989, muitas coisas que eu fiz em sala de aula, eu faria diferente. Mas não há nenhum problema nisso. não há nenhum problema nisso, porque, afinal de contas, faz parte da minha história e da história do próprio ensino de história. Mas por que eu acho que esse é um conselho fundamental? Porque a aula de história é um lugar refúgio onde o presente só entra quando é chamado para ser problematizado. Agora, todo o resto que são histórias, como diria o Krenak para adiar o fim do mundo, que são uma infinidade incrível de histórias de pessoas, de grupos, de povos, de subjetividades, de modos de vida em geral, precisam estar na aula de história. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que a primeira das coisas é, bom, eu vou escutar todas as vozes do mundo. Nisso que eu chamei de uma espécie de absurdo, porque seria um escuta absoluta, e essa escuta absoluta implicaria um outro absurdo, que é uma espécie de desidentificação, de apagamento de si para poder se abrir para essas histórias todas e para esses povos todos. e eu acho que essa ideia não nos tira do nosso lugar, porque eu não tenho como traduzir o outro sem as minhas coisas, os meus modos de pensar, mas tem como, tendo essa ideia, tem como trair um pouco os meus modos de pensar e os meus modos de ser para poder dialogar, para poder conversar e para poder escutar os outros mundos. E eu acho que a segunda ideia que acompanha essa é tentar, eu acho que muitas tendências teóricas da atualidade têm proposto isso, é tentar abandonar essa ideia de humano que nos acompanha, essa ideia que produz um humano que é melhor que o outro, alguns, como diria o Krenak, quase humanos e outros bem humanos, então, eu diria que seria fundamental alguma coisa bem simplesinha que é estudar, estudar muito, um estudo que implica, por um lado, um acúmulo significativo de histórias e, por outro lado, pensar sobre si mesmo e sobre todos os entulhos metafísicos que lhe constituem. Do racismo estrutural ao platonismo e essa ideia do modelo e das cópias, ou ao cartesianismo e essa ideia de um corpo e de uma alma separados, para poder combater isso e estar aberto a outras metafísicas, a outras cosmologias, a outras epistemologias, seja dos Yanomami, seja dos Tupinambá, seja de quem for. E a terceira e último conselho é que a sua aula de história, que é esse refúgio desse presente tenebroso e ao mesmo tempo sim, desse presente tenebroso em que a gente pode criar, que a gente pode conversar, que a gente pode aprender sobre nós mesmos, os nossos pertencimentos e também aos nossos estranhos, às nossas alteridades. O terceiro é de saber que esse lugar não pode permitir que se entre discursos, inclusive modos de vida que têm como premissa o combate à existência alheia. O combate não era a palavra certa. Que não gosta de conviver com a existência alheia. Que age para diminuir a potência das existências que existem por aí. Acho que agora fiz a frase correta. são discursos que diminuem a potência de existir. Então, nenhum negacionismo pode entrar na aula de história, exceto para ser estudado, problematizado e conhecido. Porque todo negacionismo é um modo de combater, de criticar, de diminuir a potência da criação, seja ela intelectual, seja ela de outra forma. O racismo não pode entrar porque ele diminui a potência de existir dos outros. Das negras, dos negros, dos indígenas. A homofobia não pode entrar porque ela diminui a potência da existência dos gays, das lésbicas, dos transexuais, dos transgêneros e etc. Enfim, esse terceiro conselho é importante porque às vezes um aluno ou alguém vai dizer, puxa, mas nós precisamos preservar a opinião do outro. Sim, desde que essa opinião não implique diminuir a potência de existir do outro. Logo, tudo pode na aula de história. Tudo pode que a existência afirmativa, que a existência alegre, que aumenta as potências de existir de todos nós. O que não pode é aquilo que diminui. Pensando no meu amigo Espinosa. que o falo é aquilo que estivesse fez undergo o